Chega pra cá, a partir de agora você tá curtindo o novo show do CH Eita forrosa Meu amigo, um conselho eu vou te dar, não quer se não viu Antes eu saia pra balada, agora só confusão viu Todo mundo quer saber por que deixei de ser sapato Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser sapato Sou um homem rastreado, 100% vigiado Chama! Bora beber! Vou não, não posso não, minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber, vou não, não posso não, ela não deixei eu sair nem do portão Bora beber, vou não, não posso não, minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber, vou não, não posso não, ela não quer saber por que deixei de ser sapato Não deixa eu sair nem do portão Eu amigo, um conselho eu vou te dar, não quer se não viu Antes eu saia pra balada, agora só confusão viu E todo mundo quer saber por que deixei de ser sapato Vamos! Bora beber, vou não, não posso não, minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber, vou não, não posso não, ela não deixei eu sair nem do portão Eita, com razão Balançado gostoso, balanço gostosinho É mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo Na bagaceira, 100% vagabundo Tô bebendo, tô bebendo, dançando com o livro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo É mais um fim de semana, no meio do mundo Tô na bagaceira, 100% vagabundo Tô bebendo, tô bebendo, dançando com o livro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta A gente se abre, abre, abre o porta A gente se abre, abre, abre o porta A gente bebe e dança junto com a mulher A gente se abre, abre, abre o porta A gente se 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 abre, abre o porta Sou na largaceira 100% vagabundo Tô bebendo, bebendo, dançando com o livro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mas no fim de semana a gente tá com medo Sou na largaceira 100% vagabundo Tô bebendo, bebendo, dançando com o livro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber Eu disse, abri, abri, abri o porta-mala Eu disse, abri, abri, abri o porta-mala Eu disse, abri, abri, abri o porta-mala A gente bebe desajuntos com a mulherada Eu disse, abri, abri, abri o porta-mala Eu disse, abri, abri, abri o porta-mala Eu disse, abri, abri, abri o porta-mala A gente bebe desajuntos com a mulherada Agora meu amigo Rafael Martins Um homem que não sabe a doença, mas tem remédio pra tudo Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Ela gosta muito de viagem Pode que a tequila e breja Mas sempre quando chamam amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez já não vai tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Passeira, só se for amiga, solteira amiga Passeira, só se for amiga, solteira amiga Passeira, só se for amiga, solteira Assim Ela gosta muito de viagem Pode que a tequila e brecha Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez já não vai tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Livre, louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas fica elas com você Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Amiga parceira So se for amiga solteira Amiga parceira Eu abro os meus olhos e vejo o nascer do sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom eu não tirei do meu lençol Viagem, pensamento, ouvindo para o novo mar Na cabeceira uma foto de nós dois Reliço as mensagens todas no meu celular Pensava em casamento mas eu deixei pra depois Ou não consegui enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, pois, sinceridade Me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lounge e vem Que hoje tem, vem meu bem Além de um copo cheio O que eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge e vem Que hoje tem, vem meu bem O bater lá em casa com champanhe Só nós dois e mais ninguém Eita, porrozão Agora é serra Agora é o ano de junho Se eu tiver é do lado de Serra Caiada Chega pra cá, garoto Assim Vou não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, pois, sinceridade Me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lounge e vem Que hoje tem, vem meu bem Além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge e vem Que hoje tem, vem meu bem O bater lá em casa com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vem pro meu lounge e vem Que hoje tem, vem meu bem Além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge e vem Que hoje tem, vem meu bem O bater lá em casa com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vem pro meu lounge e vem Mas que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois tudo que me fez nem dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar com seu veneno E lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu o seu time Quer me encontrar, vai na balada prime Darabipo com a stock derramando Whisky, vodka e xandor Perdeu o seu time Quer me encontrar, vai na balada prime Sondeiro sem ninguém pra trabalhar E você de blá 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 Perdeu o seu tempo, tchau, vou desligar Agora é CH Eita, balançado, gostou 2, 3, só pra galera da música, não é já HF, vidro, transparência, qualidade, sofisticação Assim Uma singela de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Nem dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo E outra vez sentar-me e dominar com seu veneno E lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou Com ela que eu tô fazendo amor Perdeu o seu time Quer me encontrar, vai na balada prime Darabipo com a stock derramando Whisky, vodka e xandor Perdeu o seu time Quer me encontrar, vai na balada prime Sondeiro sem ninguém pra trabalhar E você de blá 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 Perdeu o seu tempo, tchau, vou desligar Perdeu o seu tempo, tchau, vou desligar E hoje eu quero um dia de suicídio Eu quero mais Senti o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais E tudo que eu planejo Acorda cedo em trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar umas E hoje eu quero um dia de sossego Eu quero mais Senti o cheiro dela Senti o cheiro dela Senti o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo É tudo que eu planejo Acorda cedo em trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona A luz tá piscando Som do carro tocando O CHCH que vem quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sofá rapim E fogueto Olha que a luz tá piscando Som do carro tocando O CHCH que vai tocando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sofá rapim E fogueto Olha que a luz tá piscando Som do carro tocando Tocar do palo e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sofá rapim E fogueto Olha que a luz tá piscando Som do carro tocando Tocar do palo e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sofá rapim E fogueto As banderas Juliana Andressa Princesa Marília E Samia Maiorim Alô Larissa RF Multimarcas Show 10 Alô Gerald 3G Produções Vives Formem A marca que veste em carros e ricos Olha o balançado Olha o balançado Assim E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão A galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão Não chora Não chora Ele não merece Já já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é uma linda É bem melhor Assim E vai na frente E vai na frente Dá um grau no cabelo Faça uma maquiagem Peça a saia curtinha Simbora Hoje a noite é nossa Bora descer na bala Fazer uma rodinha Tomar uma rodada E ficar piradinha E dança Que a noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão A galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo Chama! E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão A galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão Não chora Ele não merece Já já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é linda Bem melhor assim E vai na frente do espelho Dá um grau no cabelo Faça uma maquiagem Fecha a saia curtinha Simbora Hoje a noite é nossa Bora descer na balada Fazer uma rodinha Tomar uma rodada E ficar piradinha E dança Que a noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão A galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão Chama, 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 chama Eita porrozão Agora é CH E vai na frente do chão E vai na frente do chão E vai na frente do chão Na frente do chão E vai na frente do chão Coração de gelo Oi Música Música Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também sou do que você, até andou chorando E se mal dizendo que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ame, não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Chama Chama, 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 chama É show! Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também sou do que você, até andou chorando E se mal dizendo que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ame, não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Fiquei sabendo Chama, chama Agora é CH Assim Fala que você tá de namorado Eita romantismo Assim, assim, assim Melhor a gente terminar Enquanto está assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Assim Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Eu vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Eita forrosa Agora é CH Tô pirado Já tem uns três dias Tô bebendo Eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu tô pra perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema Eu tô pra perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Tô virado Já tem os três dias Tô bebendo Eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Que eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota E os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Esquece Nema Eu sou um papo perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema Eu sou papo perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo Pensando em você Chama Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo dá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Eu vi uma porta sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos braços do sorriso Deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Ai 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 E o que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Você que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Você que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Em saudade, vem buscar logo a sua metade Eita, forrozão! Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa, e que nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma, que eu não vou virar, já virei Me apaixonei, perdidamente, e o que eu sei, é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa, e que nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma, que eu não vou virar, já virei Me apaixonei, perdidamente, e o que eu sei, é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Começou uma vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, já é quase madrugada Ainda não peguei nada, só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda apurreirada Procurei novo amor, hoje aqui nada deu certo Acho que levei um zero, um logo toquei o valor Chega sim, chega sim, chama, chama e vem, zero boi Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Começou uma baquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, já é quase madrugada Ainda não peguei nada, só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda murreirada Procurei um novo amor Hoje aqui nada deu certo, acho que levei um zero Por logo tô em valor, tipo 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 assim, assim, assim Zero boy! Cachoeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cabalo, não derruba, põe no chão Eu sem você não dá não Cachoeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cabalo, não derruba, põe no chão Eu sem você não dá não Eita! É a vaquejada O nome da música é virtudes e defeitos Não adianta insistir se não dá, mas não adianta corrigir O que passou são virtudes e defeitos Pra encarar o amor Não adianta insistir se não dá, mas não adianta corrigir O que passou são virtudes e defeitos pra encarar o amor Não adianta insistir se não dá, mas não adianta insistir se não dá, mas não adianta corrigir O que passou são virtudes e defeitos pra encarar o amor Pra cima Eita, com razão Agora CH Chama pra cá e vem Não vou continuar com esse romance Quebra a cara Tô fora desse lance, mas não é com mágoa Amizade ao mesmo tempo vai curar Já chega de ficar te adorando a tempo perdido Você quer aventura, eu quero compromisso Não tô avisada para me coçar Cansei De planejar meus sonhos todos com você Falar da minha vida, quem não quer saber Te ver assim tão frio é pouco demais E eu sei Da fim do mundo gira e se hoje sou eu Te desejo o nosso e não correspondeu Você merece alguém que não faça o que fiz Não adianta insistir se não dá, mas não adianta corrigir O que passou são virtudes e defeitos pra encarar o amor Não adianta insistir se não dá, mas não adianta corrigir O que passou são virtudes e defeitos pra encarar se jogue bem Vai, vai Ei, tá porra, não Chama assim Não vou continuar com esse romance, quebra a cara Tô fora desse lance, mas não é com mágoa Amizade ao mesmo tempo vai curar Já chega de ficar te adulando, é tempo perdido Você quer aventura, eu quero compromisso Não tô avisada para me coçar Cansei De planejar meus sonhos todos com você Falar da minha vida, quem não quer saber Te ver assim tão frio é pouco demais Eu sei Da fim do mundo gira e se hoje sou eu Não te desejo mal se não correspondeu Você merece alguém que não faça o que fiz Não adianta insistir se não dá, mas não adianta corrigir O que passou são virtudes e defeitos pra encarar o amor Não adianta insistir se não dá, mas não adianta corrigir O que passou são virtudes e defeitos pra encarar o amor Eita, porração Agora é sem a guerra Tem tudo e se defeito Tá com saudade de mim e das nossas noites de paixão Te ver o sol nascendo em cima do meu colchão Andar e mandar das beiras da praia Desenhar o coração e ver o mal levar Tá com saudade do carinho gostoso Das nossas noites de prazer Te dava um beijo e o mundo parava Mas só tenho uma coisa pra te dizer Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Chama-me Olha o balançado Tá com saudade de mim e das nossas noites de paixão De ver o sol nascendo em cima do meu colchão Andar e mandar das beiras da praia Desenhar o coração e ver o mal levar Tá com saudade do carinho gostoso Das nossas noites de prazer Te dava um beijo e o mundo parava Mas só tenho uma coisa pra te dizer Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Chama-me Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Chama-me Vai ficar querendo Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Chama-me Me ama Me ama e eu me deixe Me ama e eu me deixe Me ama e eu me deixe Tá doendo, tá? Mas preciso te falar Tancei Tancei de amar sozinho Te dá meus carinhos Sobra de lembrar se coloque em meu lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimento Me ama e eu me deixe Quando você diz que me quer Quando você diz que me quer O meu coração fica maluco Se enche de dúvidas E realmente se me quiser Vê se muda de atitude Aceite sua culpa Porque Não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você Me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também Tem que me amar Me ama e eu me deixe Me ama e eu me deixe Me ama e eu me deixe Eita, balançado o chão Me ama e eu me deixe Me ama e eu me deixe Tá doendo, tá? Mas preciso te falar Cansei de amar Sozinho Te dá Meus carinhos Só pra te lembrar Se coloque em meu lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimento Quando você diz que me quer Meu coração fica maluco Se enche de duvidas Se enche de duvidas Realmente se me quiser Vê se muda de atitude Aceite É sua culpa Porque Não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Assim Me ama e eu me deixe 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 Te dá meus carinhos Assim Palavras não basta, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorna as forças, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos, os olhos, o espelho e o telefone na minha mão Chama Eita, porrozão Bora, os Beto de Bregin Chega pra cá Eita, porrozão Agora é CH Chega pra cá Pro tanto que eu te queria O Beto nunca bastava E essa proximidade não dava Me pedi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Eu confesso Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas e um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras ouvidas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos, os olhos, o espelho e o telefone na minha mão Chama Ei O Alô Especial, meu amigo Jaime Fulgues e açaí O melhor produtor e distribuidor de açaí de Natal Eu tô pra cá, garotinho Agora é CH Eita, rocha gostoso Com Fortes A loja da Usaflex Neto Lemos Chega pra cá, garota Assim, ó Um, dois, três, quatro copos Já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Maciano Tô sofrendo mas já tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda onde eu chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Chama e vem Agora é Cláudio Samustin Exclusive Multimáticas Show 10 Alô Geraldinho TG Produções Alô meu amigo Binho Homem forte lá de Barcelona Na Rocha Eita Romantique Tashaped Música TG Produções Em 1 Ped지만 Teoria Eita Romantique Vocês Eita Romantique